O que nós temos que fazer é aquilo que Deus ensinou. Diante de qualquer situação, a Bíblia fala em tudo dar graças porque essa é a vontade de Deus. É difícil dar graças quando tem coisas difíceis? É difícil dar graças quando está lá internado em uma UTI? É difícil dar graças quando se perde alguém? É muito difícil. Mas nesse momento, um momento que é fácil, nós estamos dando ele na casa dele. Nós estamos presenciando o milagre de Deus. Então vamos agradecer a Deus. É hora de não pedir mais. Nesse momento, é de agradecer. Porque ele está aqui. E todos nós temos a oportunidade de ver, de abraçar, de ouvir e falar. E faz também a gente refletir. Nós estamos ouvindo aqueles que estão perto da gente? Nós estamos prontos e ouvindo? Nós estamos atentos ao que Deus tem mostrado, Deus tem nos dado todos os dias. Quando nós nos deixamos de lado, e só nessa hora que a gente percebe a falta que faz e aquilo que nós precisamos. Deus nos dá chances. Aproveitem as chances, porque às vezes elas são únicas e sempre são especiais. vamos orar, então? Pai, quem é de Pai amado? Nós agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor é aquele que tem nos dado condições todos os dias. Como diz a sua palavra, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui nos ajudou o Senhor. Agradecemos pela vida do irmão Miller, que está de volta ao lar. Depois de um período longo de luta, um período longo de dificuldade, ele está na casa dele. Nós agradecemos, Pai amado, porque o Senhor é o Senhor é o Senhor.